Bom pessoal, bom dia! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Com destino a Monte Verde Estamos na rodovia Presidente Dutra Com destino ao ponto de encontro Número 2 Ah, que o ponto de encontro número 1 Vocês já viram? Foi lá na base da polícia E agora estamos indo ao ponto de encontro número 2 Encontrar mais algumas pessoas de moto O ponto de encontro número 2 está previsto para a rodovia Fernão Dias Num graal Só não sei qual que é Mas está previsto para lá Fernão Dias, graal da Fernão Dias Não, o Fernão Dias ainda pegou uma penha Mas pode ser aqui, né? Botei agora, mano É para cá mesmo Então, o ponto de encontro número 2 está previsto para Para o grau Vamos que vamos Caminhones Bom, pessoal Esse ponto de encontro número 1 Por conta do tempo, né? Das condições adversas aí De clima E também de disponibilidade Então, esse ponto de encontro número 1 Foi formado um pelotão de 4 motos E agora estamos na rodovia Fernão Dias Já chegamos Agora é só mandar barra Então Então, por fatores aí de tempo Esse primeiro pelotão foi formado apenas por 4 motos Vamos ver aí Nesse ponto de encontro número 2 Quantas motos vão Somar aí no grupo E iremos prosseguir viagem Com destino a Monte Verde Bom, nesse rolê temos uma Arprilha Eu acho que é 800 cilindradas Uma BMW F800 Temos uma MV Augusta F4 Ambas motos estão tudo atrás de mim A gente está numa velocidade de cruzeiro aí Relativamente baixa Pois o objetivo aqui é Chegar ao ponto de encontro número 2 Então Não estamos aí Acelerando legal Por enquanto Tiozinho, sai daí, velho Bom, estou sentindo aí Estou sentindo Estou vendo que a pista já está um pouco molhada E por esse motivo Tirar um pouco a mão aí Nas curvas Na reta dá pra acelerar Mas na curva Tirar um pouco a mão Passou aí uma moto que não está com a gente Não sei se é o Mais Red ou o Mais GS E o Bicho está atorando O Bicho está atorando O frio do cabruco O frio do cavalo da neblina Está complicado É uma GS O pessoal ali falando pra tirar de giro Fazer uma brincadeira Tirar de giro Eu não tiro Mas acelerar Acelera Vamos que vamos Estourou lá o fogo Estourou lá o fogo Rebelião na aldeia Eita lasqueira Puta fedor da pedra Não dá uma acelerada Só pra não ver se não dá nada Bom vamos lá pessoal Vou mandar um salve aí pra galera Vai ser meio complicado Que o papel está no tanque Vamos tentar aí ler E não acontecer nada Mais Vitor Mais Vitor Vem comentando bem aí Nos meus vídeos Henrique Dantas Gabriel 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 meu parceiro Não tem um vídeo que ele não comenta Obrigado meu querido O Marcelo da Zig O cara super gente boa Também é humilde pra caramba Nós Marcelo É o que que eu escrevi aqui Meu Deus do céu Rogério Alexandre Acho que é isso aí Rogério Alexandre Eli Rosiel Recém inscrito no meu canal Colocando uns comentários bem legais aí Obrigado Eli Obrigado pela força Mandar um salve pra você Meu parceiro Seus adesivos aí também Segunda-feira Estou postando aí pra você Tá E você que não pediu ainda E quer o seu adesivo Só mandar um e-mail pra F Da Hornet F de faca D A Hornet Arroba Gmail Ponto com Manda aí os seus O seu endereço Completo Que eu mando aí pra vocês Os adesivos do Fabinho da Hornet E o que eu peço pra vocês Também Se possível Depois que colar do adesivo Me mandar uma foto Que eu vou Tá fazendo um vídeo De todo mundo que já postou aí as fotos Que já colou ali Colou Colou as fotos é boa né Que já colou o adesivo Beleza Bom Vou continuar aqui os salves Então eu parei no Eli Nossa Tá complicado Aqui ó Duas rodas litoral Um salve pra você também Vem comentando aí também Tiagão 99472 Tiagão vem comentando Bastante nos meus vídeos Curtindo aí Valeu Tiagão Um salve pra você meu querido Deixa eu só fazer a curva aqui Pra eu continuar o salve Que aqui é Aqui Fernão Dias é Um monte de curvinha É Aoe 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 Leste Aoe Leste É alguma coisa assim Eu não lembro nem o que eu escrevi Minha letra é tão bonita aí galera Que eu não sei o que eu escrevo Daniel Beliziere Caminhão na minha frente Mandar um salve pro cara do caminhão Salve Olha a bonitona da F4 Pô essa moto é muito da hora velho Dá uma olhada Já continuam os salves já Mas olha ó Quatro escapamentos Quatro buracos de escapamento velho Essa moto é muito louca É Vamos lá Quem mais Daniel Beliziere Nicolas Araújo O Nicolas também vem Vem comentando aí Bastante nos meus vídeos Valeu Nicolas Elton Henrique Santa Catarina Pessoal aí ó Fico contente pra caramba Pessoal de longe Acompanhando meus vídeos Curtindo Comentando Puta legal pra caramba Pô não quero comentar Não quero Quero falar de alguma coisa restrita Tal Pô me manda um e-mail Me manda um e-mail Que eu respondo pra você Ô minha mulher me deixou Eu preciso falar Precisa desabafar Pode falar comigo O que eu puder te ajudar Meu parceiro Eu vou te ajudar Ah quero saber Uma parada de moto aí cara Se eu não souber Eu vou atrás pra você Pra poder responder Se for na minha alçada Eu respondo Ô queria uma dica Pra comprar uma moto aí Velho Pode mandar um e-mail Pra mim Não sou vendedor de moto Não ganho Comissão em vendas Qualquer coisa Que eu precisar aí Não sei no dinheiro Velho Que eu tô mais duro Do que um pau de tarado Manda um e-mail Pra mim Então vamos lá Aleoli Aleoli também Um salve pra você Meu querido Do Paraná Um grande Um salve aí Pro todo o pessoal Do Paraná É Tufa Tufa do Rio Grande do Sul Um salve aí Pra você Meu querido Toda a galera De Natal Também Um salve Pessoal vem me acompanhando Também Muito obrigado aí Deixa eu ver Se eu tô esquecendo De alguém Jonathan Matheus Jonathan Matheus Um salve pra você Meu querido Caio Andrade E toda a galera Do Rio Grande do Sul Que eu já tinha Já tinha comentado Pessoal Um salve também Pra todo mundo Que tá inscrito No meu canal Vem acompanhando Os meus vídeos aí Vem assistindo Sem comentar Vem assistindo Sem se inscrever Vai curtindo Vai comentando A gente tá chegando Acho que perto Do próximo Ponto de Encontro Então muito obrigado A todo mundo aí Que vem acompanhando Os meus vídeos Deixa eu ver Se eu lembro De mais alguém Marcelo Marcelo da mecânica Marcelão na mecânica De moto Vem Vem assistindo Os meus vídeos aí também Quem mais? Vinícius Zuboca Gente boníssima também Marcelo Marcelo Esqueci o sobrenome dele Pega umas ondas aí Gente boa pra caramba também E é isso aí Pelo que eu me lembro É isso Eu esqueci de alguém Pessoal Me desculpa No próximo vídeo aí Com certeza Eu Eu mando o salve Eu mando o salve Ele gosta de acelerar Igual eu Então a gente Tira uns pega E aí A gente vai fazendo Uma brincadeira divertida Aí no No rolê Nossa Falta oito quilômetros Ainda pro graal A gente vai se encontrar no graal É E até lá São oito quilômetros Eu pensando que Eu tava errado Eu falei Caramba Será que eu já passei Desse troca Mas não Não passamos ainda Eu não sei que hora Que o pessoal Combinou lá Mas Já são oito e dezoito Saímos de lá Sete Um Dez Tras oito É Tão fazendo Um tempinho bom Ô Auto paga Ixi Acho que ele vai Vai ter que pagar Caraca A moto paga Nossa 70 centavos Deixa que ele paga Depois a gente dá pra ele Você paga todo mundo Ô Samara Você paga ele Depois a gente paga Ou é 70 centavos Ele vai pagar Depois a gente devolve pra ele 70 centavos O pedágio Da Ayrton Senna Aí você fala assim Pô É Pouquinho Né Velho Pouquinho Coloca isso aí Vezes Quatrocentas e trinta e oito mil Moto Que você vai ver Quanto que é de grana Grão tá longe Oi Grão tá longe Tá Você não viu a placa lá Oito quilômetros Falta Oi O que que é isso aí Isso daqui é um salve Que eu mando pro pessoal Dos meus vídeos lá Que acessa o meu canal Aí o pessoal pede pra mandar salve Aí eu mandei já Vamos aí Cadê o salveira? Aqui é mariporãozinho Legal Tem umas represinhas aqui Tem umas represinhas gostosas aqui Viu Ô caminhão Não me dá desce Caminhão é fogo Bom Aqui é um pouco mais perigoso Vamos Andar na cautela Rodovia Fernão Dias Com destino a Monte Verde Porém antes do destino Estamos Indo ao ponto de encontro número dois Que é o Graal Estamos aí a Dois minutos do Graal Então Dois minutinhos já Chegaremos Dois Trinta segundos Então chegamos Vamos ver onde está Essa galera Ali já tem uma Olha Cadê o pessoal? Opa Cadê esse povo? Ué Ninguém? Silêncio no rádio? Será que não vai vir ninguém? Que hora que estava marcado o ponto de encontro? Que hora que estava marcado? Sete Ixi Aí eu não sei Vamos ver isso aí pessoal Vamos aguardar aí O pessoal chegar A gente prosseguir viagem Valeu Fui